Ó o Gabriel Bilmotoca seu lascado, ó um beijo Ele tá, o Gabriel Bilmotoca, ele mandou uma notícia aqui Que eu já sabia, eu vou fazer um vídeo sobre isso Mas ele tá dizendo aqui o seguinte Ei, lascadão, viu os rumores da nova Transalp 850-2022? Dizem que ela deve ser apresentada no EICMA 2021 Será que temos chance de ver esse ícone novamente no Brasil? Gab, beijo pra você Bom, deixa eu aproveitar aqui pra falar Da Transalp 850-2022, né Provável, não sabemos se vai ser 2022, 2023 Existem rumores de que a Honda está projetando Isso eu lembro, porque eu já comentei isso no ano passado Que existia um projeto de um motor 850 Baseado aí em algumas tecnologias já empregadas Nesse motor novo da 1100 Que é uma tecnologia que dá mais eficiência de consumo energético Torque, cavalaria Então é um motor já muito atualizado da Honda Seguindo a mesma linha da Africa Twin E da Rebel 1100 Que compartilham da mesma mecânica Do mesmo motor Então esse motor 850 Ele é uma evolução do motor da 750 Que já é excelente Que já é excelente Quando você fala em consumo de combustível Eficiência energética Torque Cavalaria não Porque ele não foca em cavalaria Mas sim torque Um motor de 7 kg de torque Torque praticamente E aí você evolui do 750 E usa a mesma tecnologia do motor 1100 Então esse rumor existe Que é como o Pio Motoka falou aqui E renascer a Transalp Que é uma moto clássica Que foi fabricada Iniciou a produção dela em 87 E a finalização da fabricação em 2013 Sendo que o modelo era 2014 E é uma das motos que até hoje eu recomendo Agora é muito difícil Achar uma Transalp Em bom estado de conservação Ou você vai achar uma moto Muito rodada e surrada Ou você vai achar uma moto toda desgraçada Mas sem dúvida É uma moto Espartana Mais durável Guenta Confortável pelo fato de ela ser bicilíndrica Então ela tem um motor bem linear Bem gostoso de viajar É uma moto gostosa para viajar É uma moto que até hoje 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 Nos tempos de hoje 2021 Se você comprar uma moto dessa hoje Achar em bom estado Ela não é cara para se manter É uma moto que não quebra É uma moto que não dá dor de cabeça Ela tem Parece que ela tem uns problemas Que eu já ouvi alguns inscritos falarem Mas não é nada de absurdo Nada de Meu Deus do céu Não vale a pena ter essa moto Porque ela tem esses problemas Não E ela tem Ela não chega a ter um Ela tem um ABS combinado Ela não chega a ter esse ABS Já de hoje Que a gente tem nas motos Mas mesmo assim Ela tem um ABS E é uma moto que eu gosto Eu recomendo E com essa volta da Transalp A gente vai ter aí Uma moto com um motor Eu já li Desses rumores que estão rolando aí na internet Eu já li também que ela utilizaria O motor da NC750X Da Nova Ela utilizaria esse motor 750 Eu li esses rumores também E agora existe um outro ramo dos rumores Que fala isso que o Bill está falando Que é a utilização desse motor 850 Que eu já li no ano passado Que a Honda estava trabalhando na produção desse motor Que seria uma evolução Já utilizando tecnologias empregadas Como eu falei no início Da 1100 Da Africa Twin 1100 Então eu acho mais crível Que a nova Transalp Ela venha com esse motor 850 Mas não se surpreendam Se ela chegar com o motor 750 Da NC750 Que não seria ruim, tá gente? Então, nesse ponto A gente só ganha Nós que veremos uma moto trail Uma big trail Lembrando A NC750 Ela não é big trail Ela é uma crossover Por sinal, excelente Então o foco É torque Que é o foco de toda a big trail Então se a gente pensar Esse motor 750 Já falei do motor 850, ok? Mas eu não tenho ficha técnica Eu não tenho como dizer Quantos de torque Quantos de cavalaria Não tenho ainda essa informação Mas O que eu imagino? Eu até fiz um vídeo comentando Da Fiz no ano passado Um vídeo Fazendo aí Uma Uma Especulação De como é que chegaria A nova A nova NC Foi isso Que eu sugeri A NC850 Não veio Veio a 750 E aí eu tinha falado Em 60 cavalos Eu tinha comentado Mais ou menos isso 60 65 cavalos Era o que eu deduzia Esse motor 850 Com Sei lá 8 kg de torque 7,5 8 kg de torque Pode ser Eu acho que Entre 7,5 e 8 E 8 kg de torque Seria uma maravilha Mas vamos voltar Para 750 Então vamos imaginar Que a gente Fosse contemplado aí Com a Honda E eu quero dizer Essa moto Quando chegar Ela vai Bombar Se a Honda Do Brasil Souber fazer preço certo A Honda do Brasil Não sabe fazer isso Mas já já Eu falo Mais ou menos de valores Já já Então Essa moto Ela viria Num modelo Trail Sendo que A NC750 É uma crossover Ela é mais baixinha Então a gente teria Aí uma moto Trail A Transalp Nova Talvez com esse Motor 750 Que seria Muito bom Pensando Pô Tio Chico Mas só tem 50 Eu falei 50 cavalos Eu falei errado Tá gente 55 cavalos Não são 50 Não são 50 50 é a CB500X São 55 cavalos Falei errado Então um motor De 55 cavalos Com torque De 7 quilos Para uma Big Trail Tá legal Não tá ruim Tudo bem A gente A gente quer Mais torque Beleza Mas não tá ruim Porque foco De Big Trail É torque Então se a gente pensar Que dá para você Fazer viagem Tranquilamente Em uma velocidade De cruzeiro De 120 km por hora Com a NC750X Por que não Uma Transalp Então vai ser Muito legal Com o motor 750 Não vejo problema Nenhum De se colocar Um motor desse Na nova Transalp Eu ficaria muito feliz E eu me balançaria Para ter uma dessas Eu ficaria bem balançado Acredito que essa Transalp Ela viria sim Com controle de tração O que mais Que a gente pode ver Ela não seria Também Oh meu Deus Muita coisa Controle de tração Ela viria E é isso Acho que não precisava De mais nada não Nem suspensão eletrônica Nada disso Para não ficar muito cara Bastava um controle de tração Um painel TFT Basicão Não precisa ter Um painel TFT Com Android alto Como tem a Africa Twin Tudo isso A Honda acaba Encarecendo E criando coisa Para você Para ela ficar mais cara E aí vamos falar de preço Quanto é que essa moto Chegaria Tio Chico O problema É que essa moto Ela iria Problema não Ela vai competir Com a 850 Da BMW GS Com a Triumph 800 E 50 Que tem agora Vai chegar a 850 E a 850 Da Triumph A Tiger Ela vai chegar Só para aumentar O preço da Tiger 900 Só para isso É só para Desgraçar com a Tiger 900 E deixar ela mais cara Então ela vai brigar Com a 850 GS Ela vai brigar Com a 850 Tiger Ela vai brigar Com a Vestron 650 Que mais? Ela vai brigar Com a Vestron 650 Então assim Eu acho que ela vai chegar Na faixa Dos 70 mil reais Tá? E se ela chegar Realmente com um pacote Eletrônico Básico Legal Se ainda colocar Um painel TFT Com um Android alto Pô cara Aí vai ser uma moto Que vai brigar De Vai brigar Bem Com BMW Com Triumph Mas ela deveria Honda Como eu digo Honda Ela posiciona igual Não deveria posicionar igual Se ela posicionasse Um pouco abaixo Do valor dessas Premium Ela venderia muito A Transalp E lembrando Transalp É um nome Icônico É uma moto Como eu disse Desde 1987 Tá vendida no mundo É vendida no mundo Já tem um hiato aí De Mais de 7 anos Quase 8 anos Que não é fabricada Então É um nome muito forte Que vai vender E se chegar E eu tô falando Do motor 750 Se ela chegar Com o motor 850 Com toda essa tecnologia De eficiência de combustível De consumo Torque E uma cavalaria De no mínimo 60 cavalos 65 Ela vai brigar Muito Com as Premium A briga vai ser boa Então eu vejo Essa notícia aí Que o Gabriel Biomotoca Tá dando pra gente Ele Essa notícia É maravilhosa Que venha Que venha A Transalp Que venha Eu gosto Quando a Honda Ela briga Quando ela vai pro pau Mesmo Com essas motos Big Trail Quando ela Quer brigar E Eu espero que a Honda Traga tecnologia embarcada Eu espero que ela brigue Se ela vai cobrar Por preço de Premium Que ela traga Que ela faça jus Que ela traga uma moto aí Competente Pra poder brigar Com essas outras marcas Que ela traga uma moto